Acorda, acorda, meu bem, tem mais treta a caminho. Então, caras, eu sei que a esse ponto falar que esse vai ser o último vídeo do Haluka provavelmente é mentira, porque, é sério, mano, eu tava contando quantos vídeos eu fiz do Haluka e com esse eu acho que já dá cinco, mano. Então, tá quase a saga do Harry Potter isso aqui, mas é que o Haluka é uma pessoa que sempre que ele aparece, ele causa polêmica. Eu acho que ele é uma pessoa de impacto, sabe aquelas pessoas que gostam de fazer entradas triunfais e todo esse tipo de coisa? Pois é, eu acho que isso se encaixa bem no Haluka. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, provavelmente a esse ponto vocês estão, porque mesmo eu gravando o vídeo, sei lá, um dia depois que aconteceu o negócio, milhões de canais de comentário já gravaram. Então, eu tô atrasado no assunto, mas foda-se, mano, eu tenho que gravar mesmo assim. E antes que você venha falar que eu sou canal genérico de comentário por estar falando do Haluka de novo e por muitos outros já terem feito a mesma coisa antes de mim, é o seguinte, mano, eu trabalho fora da internet, eu não vivo nisso aqui, tá ligado? Então, meu posto de criatividade é bem raso. Então, eu tenho que pegar o que vier, basicamente é isso. Não me culpe, mano, é a sociedade que tá me fazendo assim. Depois que o Digo postou o puts do Haluka, eu achei que tudo ia voltar à normalidade, que, sabe, a gente ia voltar à programação normal, todo esse tipo de coisa, ninguém mais ia falar do Haluka por um certo tempo. Bom, eu tava redondamente enganado. Parece que nós realmente postando uma foto no Instagram com a seguinte legenda. Aqui está o retrato de um meliante mais perigoso de sua vila. Dizem que somente com seu olhar ele manipulou uma agenda de homens. Seu poder de psicopatia é tão alto que é cientificamente impossível de entender como que cabe tanta perversidade em somente 1,60 de altura. Cuidado ao encontrá-lo na rua, pois a mente de um manipulador psicopata americano brasileiro, Tommy Shelby, não descansa nunca. Pouco se sabe sobre a origem de sua maldade. Alguns dizem que seus traumas o deixaram birutinha da cuca, mas muitos afirmam que sua raiz está em excesso de jogos de computer. Então, como vocês puderam ver, ele não se desculpou por nada. Ele voltou, no caso, debochando da situação. Então, o que assim, no lugar dele eu acho que nem faz mais diferença, ligado? Eu ia falar, ele podia pedir desculpas, mas é mentira. No lugar dele ele faz o que bem entender, afinal, o que é um peido para quem já está cagado? O que costumam dizer por aqui? Então, ele voltar debochando de toda a situação, voltando no modo cínico, irônico, não me surpreende nem um pouco. Eu acho que é o jeito dele. E, de novo, ele não tem por que pedir desculpas, até porque ninguém vai acreditar nele. Então, eu acho que as opções dele ficaram bem escassas e ele optou pela ironia. O que é esse ponto? Nem importa mais, ele já está com merda até o pescoço. Interessante mencionar também que há cinco dias atrás ele postou um TikTok, também ironizando a situação. E assim, cara, ironicamente, nessa foto que ele postou no Instagram, debochando de toda a situação, ainda tem algumas pessoas do lado dele. Talvez sejam irônicas, talvez não. Eu, pessoalmente, acho que não, porque o Haluka tem muito fãzinho, cara. Eu fico impressionado com isso. Muita gente desejando apoio, falando que já deu desse cancelamento, que não importa o que o Haluka fizer, vai estar do lado do Haluka. Enfim, mano, enfim, eu acho que, assim, depois que tudo isso acabar de vez, o Haluka ainda talvez consiga sair por cima nessa história, porque ele tem muito, muito fã, cara. Então, sei lá, talvez ele ainda saia, consiga sair com alguma coisa. Eu, eu, sinceramente, não sei. Inicialmente, esse vídeo seria só falando sobre esse post no Instagram e esse TikTok. Eu ia ler alguns comentários também pra matar tempo, mas aconteceu coisas entre ontem e hoje, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas vazou alguns áudios do Haluka conversando com uma amiga dele. Não é amiga, sei lá, é uma mina e um cara lá de cabelo colorido que se prontificaram a ajudar ele desde o começo da treta, que meio que foram os únicos que ficaram do lado do Haluka porque o Haluka tava manipulando eles, alguma coisa assim, entendeu? Pois é, vazou alguns áudios dessa conversa do Haluka e essa mina aí de cabelo colorido. E bom, o Haluka fala bastante merda nesses áudios, são 27 minutos de áudio vazado do Haluka e eu não dormi de noite porque eu fiquei assistindo esses áudios e ainda assisti o vídeo da guria lá, então... Puta merda, cara. O que eu não faço por vocês, hein? Caso você queira a versão resumida e não queira passar meia hora do seu precioso tempo vendo o Haluka falar em uma conversa no Instagram, eu resumo alguns áudios pra você. Tem uns áudios onde ele fala mal do G.A.L. O que eu acreditava era o fato de ele forçar pra eu acreditar numa coisa e, mano, assim, não, se você não acreditar que você tá errado, então eu vou ser um orgulhoso, psicopata, arrogante, filho da puta, não sei que tempo... E, cara, não, eu não vou fazer uma auto-lavagem cerebral na minha cabeça pra acreditar que eu tô errado, porque eu... É sério, eu não... Eu não... Mano, não. Eu não tô com a consciência nem um pouco pesada com o G.A. Mas nem um pouco, tá ligado? Eu acho que ele é um bosta. Muito legal, como a gente pode ver aqui. Ele não se arrependeu de nada, ainda chamou o G de bosta, então... Tudo certo. Eu não sei se vocês estão ligados, mas no final do vídeo do Digo tem a gravação da Cal do Haluca e do G.A.L. lá onde o Digo descobre que tá... Que tá adulterada a Cal, que tem coisa cortada, enfim... O Haluca, mesmo, foi ele que vazou essa Cal. Ele mesmo admite nos áudios. Posta, mano, eu fiquei uma hora aqui no PC assistindo a Cal que eu tava com o G.A. Prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa, assim, que mostrasse que eu realmente não tava interessado nele, eu não tava iludindo ele, tá ligado? Tipo, o pouco que eu falei assim, ah, é, o que você vai fazer, mano, e tal? Tipo, era claramente assim que eu tava, puta, o cara achado, é, vai, o que você vai fazer, tá ligado? Tipo, zoando o cara dele. E eu achei. Eu tive que prestar muita atenção, porque, mano, o Cal difícil de assistir, véi. Agora, mano, se isso viralizar, eu duvido que o professor Dark vai fazer um vídeo falando sobre isso. E, por consequência, foi ele que manipulou e adulterou toda a Cal. Que legal. Quanto mais coisa sai desse moleque, mais ele se afunda. Menina, digo. Deus do céu. Nesses áudios, ele também traz à tona que há toda uma conspiração dos canais de opinião pra ver ele afundar e formar conteúdo em cima dele. O que é pior disso tudo? É que o Putones, o Ramses, essa galera de canal de opinião, eu tô falando, gente, depois que eu passar essa treta, eu não vou falar com ninguém mais de canal de opinião, mas nunca mais na minha vida. Assim, nunca mais. Porque eles viram a cal bruta. Eu mostrei pra eles, antes de postar, eles sabiam que tava lá, eles sabiam o que o Jean tinha feito. Entende? Eles sabiam. E eles incentivaram ao postar, entendeu? Eles incentivaram porque eles sabiam que ia dar merda. Eles já conheciam o Jean, porque eles conheciam eu e conheciam o Jean. Então, eles já sabiam dos problemas pessoais da vida do Jean. Eu não sabia, como eu falei, eu não conheci o Jean. Conheci, 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 entendeu? Eles já sabiam no que ia dar. E eles já sabiam que ia formar conteúdo, ganhar no AdSense em cima disso. Assim, o meu amigo até falou pra mim, hein? Eles são um bando de urubu. Bando de urubu. Quanto mais você se ferir com isso, mais eles vão devorar você. Cuidado. Para. Tipo, não demonstre que você tá mal com isso. Deixa esses filhos da puta, que eles são um bando de bosta. Eles não têm conteúdo, eles não têm porra nenhuma. Isso é o máximo que eles vão ter na vida. O que também parece que foi desmentido depois pelos caras. Eu, sinceramente, não fui muito atrás porque eu precisava dormir essa noite. E eu acho que a cereja do bolo, a parte maior de todo esse vazamento, é que ele fala que se prontifica a formar um grupinho, fazer um dossiê pra acabar com todos os canais de opinião no YouTube. Sinceramente, ele faz isso, mano. Ele quer ser um revolucionário, o cara que vai acabar com cada canal de opinião que existe na face do YouTube. Tá aí pra vocês verem? Mano, futuramente a gente poderia fazer um negócio, assim, reunir geral, assim, criar um servidor privado, e pegar todo mundo que tá, tipo, fodido, cansado dessa merda, dessa hipocrisia de canal de opinião. A gente se reúne e só vai, assim, montando um dossiê gigante com vários canais de opinião, assim, relatando a hipocrisia deles. Tá aliado? Vários, 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 vários. E aí a gente, assim, só, pô, joga merda no ventilador, tá aliado? E, tipo, imagina que foda seria? A gente faria uma revolução. Acabar com todos os canais de opinião, assim, de uma só vez? Pô, tá aliado? E assim, cara, essa boa parte desses áudios foi comprovado que é mentira do Haluca. É o Haluca distorcendo fatos, manipulando a verdade. O que ele sabe fazer de melhor? Como um exímio mestre da manipulação faz. Tem também o vídeo dessa garota que tava conversando com o Haluca nesses áudios. Ela postou um vídeo de 40 e poucos minutos falando de toda a situação que ela teve com o Haluca e como ela também foi manipulada pelo cara. Enfim, pra mim, terminar todo esse vídeo, eu acho que não tem muito mais o que se dizer, né? O Haluca é um cara que vive no seu próprio mundinho, mano. Ele nunca vai admitir a culpa, ele nunca... Ele é o tipo de cara que você pode esfregar o erro na cara dele e falar, olha, cara, você errou nisso aqui. Ele nunca, nunca vai admitir que ele tá errado. Ele prefere muito mais manipular as pessoas ao seu redor, manipular os fatos, distorcer a verdade, do que simplesmente admitir alguma coisa que é um fato, entendeu? Ele preferiu manipular a guria lá e o cara que estavam do lado dele desde o começo e simplesmente, sei lá, manipulou, tá ligado? Mentiu, fez tudo o que pôde pra se safar dessa situação, mas não conseguiu. Então é meio complicado na situação do Haluca, mano. Eu acho que agora ele tem que esperar um pouco a poeira baixar antes de tentar voltar a produzir conteúdo, alguma coisa assim. Ou não, porque como eu falei no começo do vídeo, naquelas fotos lá que ele postou no Instagram, o pessoal, ele ainda tem fã, tá ligado? O pessoal ainda apoia ele. Tem gente que apoia ele, não importa o que ele tenha feito. Então, talvez é só continuar como ele tava antes que nada vai acontecer. Ele já se fudeu pra caralho, vamos ser honestos, né? Tá sendo processado aí, tá... Tá recebendo um hate massivo. Então, ele tá fudido ainda, pra ser totalmente honesto. Ah, e sobre aqueles áudios vazados dele acabar com todos os canais de opinião, eu ajudo, cara. Eu ajudo, tipo, porra, os caras são muito rápidos, mano. Eles fazem conteúdo quando sair o negócio. Daí eu me atraso um dia e, por consequência, pego o menuzinho. Então, Haluca, se você quiser ajuda, conta comigo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, não tem muito mais o que dizer no fim disso tudo. O Haluca, cada coisa que vaza se prova mais manipulador e todo tipo de coisa. Enfim, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, comenta, compartilha. Me fala aí o que você achou de todo esse assunto aí. O que você acha, sabe? Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vão pela sombra, se cuidem. Não confiem em ninguém. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau.